Rapaz, só foi o das costas Que aprendeu a ficar sentado só É, véi Dica aí Meu irmão, véi Esse menino já tá um rapaz Quando ele tiver grandinho Eu já aprendi altos textos já pra dizer a ele Quando ele tiver um pouquinho grande assim Ele chegar aí, eu peguei você com essa mão aqui Você era o melhor do mundo E agora você fica dizendo que não sei o que, não sei o que Ô meu Deus E agora você fica falando que não sei o que, 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 não sei